E aí galera, mais um vídeo aqui da demo do PSM17, dessa vez estamos aqui com o River Plate e o Boca Junior, beleza? No último vídeo eu falei que ia começar com, ia fazer mais um vídeo aqui de PS, só que agora ia ser um time europeu, né? Só que eu esqueci que tinha o River Plate e o Boca Junior aqui. Agora eu vou colocar, ah não, tem que ser aqui no estádio. Agora eu vou colocar de dia, né? Vou colocar aleatório, clima também, aleatório, beleza? Eu tô da grama, não vou mexer porque até hoje eu nunca mexi nisso. Vamos lá, não vou mexer também na escalação não, vou deixar quieto. Partiu aí, mais um jogo aí do demo pra vocês aí. Mais uma vez, perdão pela qualidade, mas é o que temos pra hoje, velho. Eu não quero deixar de trazer pra vocês aqui não, essa demo tá muito legal. Tô gostando bastante aqui do PS no PS3. Vamos lá, River Plate vs Boca Junior, clássico argentino aí. Os dois melhores times argentinos atualmente e tradicionalmente também, né? Nossa, parecendo aqueles estágios argentinos mesmo, velho. Cheio de buraco. Pedido, velho. Não tava. Não, já tomamos. Boa, goleiro! Olha, galera. Outra coisa que eu esqueci de falar, que goleiro tá bom demais, velho. Goleiro tá bom, hein? Curti. A contrária do PS, no PS já tomou um chute de perto, de cara já, já tomou gol já. Olha só. Mais um... Mais uma defesa do goleiro, de viado na trave. Isso aí. Olha só. Quase. Tem que ter colocado de cima da linha ali, da área, mas... Não deu, hein? Mas quase foi, velho. Olha só. Bom chute. Curti. Beleza, agora escanteio. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Enchi de mágica. Mas chegou, hein? Tomou uma de primeira. Boa. Tá bom, tá bom. A imagem tá muito ruim por causa que tá muito russo ali, velho. Tá um clima bem argentino mesmo, cara. Campeonato argentino. Mas vamos lá. Olha o Kalito Tevez. Errou! Como assim, Kalito? Errou! Olha só. Caraca, muito rápido, hein? Nossa, errou feio, velho. Fala verdade. Olha a queda de frame, velho. Que absurdo. Passou ali no meio. Você quer pegar... Ah, mano. O cara tirou tudo cagado, mas não conseguiu. Mas terminou aí o jogo, primeiro tempo, 0x0. Bem difícil mesmo, cara. Quase nem fute pro gol. Um chute pro gol, eu acho que foi meu. Lembro também. Não sei se eu tive nem... Dei nenhum, pra falar a verdade. Mas a posse de bola, pra mim, tá bem alta. Sabendo que eu consegui... É... Trabalhar a bola bem. Mas consegui chegar no gol, que é bom, nada, né? Vamos lá. Tomei, galera. Improvável já, né? Porque é só eles tão arrematando pro gol. Não conseguiu nem passar do meio campo. Mas tá lá. 1x0. O do L Lara. L Jara, quer dizer... Boa. Quer dizer o quê, né? 1x0. Olha só. Tinha nem como. Olha lá. 1x0. Gol do... El Jara. Não, outro, velho. Nossa, errou de novo, Tevez. Que isso, hein? Dessa vez foi sem goleiro, hein, cara. É só fazer, velho. Olha só. Errou. Tevez, parece, não tem muita pressão de chute, não. A não ser que ele esteja com a setinha ruim, né? Não. Boa. É isso aí, velho. Boa, goleirão. Contra-ataque, velho. Nem dá, cara. Alessandra. Olha o da Alessandra aí, velho. Vamos lá, vamos lá. Se achem aí. Boa. Passou de novo. Boa. Boa. Ah, mano. Como é que o cara me travou ali, velho? Como assim? Boa. Vou contra-ataque de novo. Passou. Não, velho. Não é assim. Passante dois aqui, eu tenho que ser pelo alto. Dei mole. Boa. Passou. Vai, acha alguém ali. Não, muito rápido o cruzamento. Vai, Bertoglio. Faz alguma coisa, gente. Vamos aí. Vai em cima. Boa. Vai mercado. Nem joga mais aí, mas... Vai ser mesmo, filho. Ah, nem um escanteiozinho. Nossa, o cara me... A torcida. Caraca, o cara me levantou, mano. Onde é isso aí, mano? Pô. Qual foi? Nicolás Lodeiro. Golzinho, né? Ele tem a face real dele. Nicolás Lodeiro. Ah, Bertoglio. Sou mais que tu, Bertoglio. Vamos lá. Ah, sempre tem um, cara. O pior é que eu já tava jogando aquele cara ali e sabia que ele ia vir pra cima já. Ah, é. Mas tá bom. Uma zero e gol de cara. Sofridão também. É. Próximo jogo eu vou... Eu não vou botar aleatório não pra... Me ter esse problema aí. Eu... Eu... Eu tô ligado que eu não consegui enxergar direito. Então, muito menos vocês, né? Eu tenho certeza. Mas isso é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí. E se você é novo no canal, já se inscreve aí. Isso vai ajudar bastante, beleza? Então é isso aí. Até daqui a pouco. Mais um amistoso aí pra vocês, beleza? Valeu.